Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Leandro Almeida, professor de Geografia, e agora é hora de conversar sobre relevo. O relevo de um local é aquilo que você vê na paisagem, e essa paisagem pode ser mais alta, mais baixa, e formada por diferentes processos. O que forma um relevo é um conjunto de duas forças, a dos agentes internos, também chamados de agentes endógenos, e a dos agentes externos, também chamados de agentes exógenos. Os agentes internos são basicamente três, o tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo. Tectonismo é o nome dado para o movimento de placas tectônicas, que pode ser horizontal ou vertical. Quando o movimento tectônico é horizontal, chamamos de orogênese, e ele pode acontecer com o choque, a separação ou o movimento lateral de placas tectônicas. Já quando o movimento é vertical, o nome dado é epirogênese, e isso pode fazer com que haja um rebaixamento continental ou um soerguimento dos continentes. O tectonismo é a principal das forças internas que cria e molda o relevo que você vê na paisagem, sendo responsável pela formação de grandes cadeias montanhosas, como o caso do Himalaia, dos Alpes e da Cordilheira dos Andes. Já os abalos sísmicos acontecem quando há algum tremor nas placas tectônicas, tremores esses que podem ser mais ou menos fortes, de acordo com a posição de um país. Normalmente, os abalos sísmicos mais fortes acontecem nas bordas de placas tectônicas, que não é o caso do Brasil. Portanto, o Brasil possui sim tremores de terra, só que eles não costumam ser fortes porque a gente se encontra no centro de uma placa tectônica. Esses abalos podem ser do tipo terremoto ou maremoto. Um terremoto acontece quando um abalo sísmico começa numa área continental, enquanto o maremoto ocorre se o abalo sísmico começar numa área oceânica. Vale a pena também que você saiba a diferença entre o que é o epicentro e o hipocentro. Epicentro é o local em superfície de um tremor de terra é sentido com mais intensidade, mas ele sempre se forma no interior da placa tectônica, e esse local, lá nas profundezas, a quilômetros de distância da superfície, é chamado de foco do tremor ou de hipocentro. Por sua vez, o vulcanismo é o nome dado ao fenômeno no qual o magma que está no interior da Terra vem para a superfície e é jorrado para fora, com maior ou menor intensidade, em maior ou menor velocidade. As áreas vulcânicas normalmente também se encontram em áreas de bordas de placa, mas existem alguns poucos locais que não ficam nas bordas de placas e que também contam com a existência de vulcões ativos. Essas áreas são chamadas de hotspots, que são pontos quentes da crosta terrestre por onde o magma consegue emergir, formando normalmente vulcões e ilhas vulcânicas. Portanto, não se esquece, o vulcão é o fruto do vulcanismo, e não o contrário. Portanto, como eu já disse, as grandes formas do relevo são criadas pelos agentes endógenos, sejam eles o tectonismo, os abalos sísmicos ou o vulcanismo. Mas é fundamental saber que um relevo, uma vez formado, sempre pode ser transformado, seja pela ação dos próprios agentes endógenos, ou pela ação dos agentes exógenos, que são o intemperismo e a erosão. O intemperismo é a quebra ou a transformação de uma rocha ou de um solo que acontece de formas diferentes de acordo com o clima. Quando o clima é úmido, o que acontece é o intemperismo químico, que é o responsável por promover um amolecimento e um enfraquecimento das propriedades de uma rocha. Já se o clima é seco e com grande variação de temperatura, o que acontece é o intemperismo físico, que é o responsável por quebrar as pedras em pedaços menores, graças à variação de temperatura, que faz com que os materiais se expandam e se contraiam até se racharem em pedaços menores. Fato é que, sendo o intemperismo físico ou químico, eles abrem um caminho para a ocorrência da erosão, que nada mais é do que o transporte de sedimentos de um lugar para o outro. E por que isso acontece? Porque a erosão é realizada pela ação de fatores diversos, a chuva, os rios, os ventos, o mar ou o gelo. E a capacidade que esses fatores têm para carregar os sedimentos de um lugar para o outro é muito variável. Por isso, se as pedras estiverem menores ou amolecidas, sem dúvida que o trabalho da erosão consegue acontecer de maneira muito mais eficaz. A erosão fluvial causada pela chuva é responsável por promover deslizamentos de terra e a formação de buracos no solo, chamados de ravinas e vossorocas. Já a erosão fluvial é aquela que forma gargantas com o aprofundamento do leito de um rio, o que na prática é chamado de cânion. Por sua vez, o vento é o responsável por criar formas exóticas, como taças, o que é visto em alguns locais desérticos, ou mesmo dunas, que são aglomerados de sedimentos finos transportados pelo vento e que podem ser fixas ou móveis. Já o mar, através da erosão marinha, é o responsável por depositar sedimentos no litoral, formando praias, restingas e lagoas costeiras, ou por remover aquilo que existe na costa, formando paredões de rocha ou de solo, que são chamados de falésias. Por último, temos o caso da erosão glacial, que no Brasil não é vista na atualidade em função do nosso clima, mas que é muito comum em outros lugares do mundo, como a Suécia, a Noruega e a Dinamarca. Lá, a principal forma de relevo construída recebe o nome de fiorde, e nada mais é do que o resultado do arrasto provocado pelo gelo em cima das rochas, o que cria grandes buracos por onde o mar consegue avançar para o continente. Ou seja, como você viu, existem várias forças diferentes que atuam em conjunto e que produzem juntas diferentes formas de relevo. Essas várias formas de relevo recebem seus nomes específicos, mas podem ser agrupadas em três grandes tipos, os planaltos, as planícies e as depressões. É assim que se classifica, por exemplo, o relevo brasileiro. Aqui em nosso país, já houve algumas classificações de relevo importantes feitas por especialistas no assunto, e a mais atual é aquela feita pelo professor Jurandir Ross, que separa o nosso território em 28 unidades de relevo distintas, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Se você não sabe, um planalto é uma área elevada onde predomina um processo de erosão, enquanto uma planície é uma área baixa onde o que acontece mais é um processo de acúmulo, um processo de sedimentação. Já a depressão pode ser de dois tipos diferentes. Absoluta, quando é uma área mais baixa do que o nível do mar, o que não existe no Brasil, ou relativa, quando é uma área mais baixa do que um planalto no entorno, e é onde também predomina um processo de erosão. São 11 as depressões relativas que existem em território brasileiro, fazendo com que nosso país seja conhecido por ter um predomínio de planaltos não muito altos, já bastante desgastados pelo processo de intemperismo e de erosão, e de depressões relativas, com um número muito restrito de planícies, com destaque para as planícies litorâneas e para as planícies encontradas na bacia hidrográfica do Rio Amazonas, na região norte do Brasil. Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o relevo. Se gostaram, peço para curtir o nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal e deixarem comentários aqui embaixo dizendo o que vocês querem que a gente faça nos próximos vídeos. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.